Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E você gosta de Yu-Gi-Oh! É, parece que vai ter um jogo aí pra Play 4 e Xbox One chamado Yu-Gi-Oh! The Legacy of Duelish. Olha só que bacana, cara! E como que a gente sabe disso e nem foi anunciado ainda? Olha só que furo que os caras fizeram. Tem uma empresa alemã que é responsável pela classificação etária dos jogos. Elas falam que esse jogo vai ser pra 12 anos, 13 anos, 18 anos, essas coisas assim de acordo com, sei lá, nível de sangue ou várias outras coisas que pode ter durante o jogo. Então, eles cataram e anunciaram ó, esse jogo aqui do Yu-Gi-Oh! é pra X e da A de lá. E cara, eu acho que eles não deviam ter anunciado isso porque o jogo não foi anunciado ainda quando vai ser lançado nem nada. E então a gente tá esperando a Konami se pronunciar e falar sobre isso, falar pra gente quando vai ser esse jogo. Então vocês já podem ficar sedentos pelo jogo que ele vai ser lançado. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Obrigado.